Vamos personalizar esse chaveiro usando o Designer Space da Cricut? Primeira coisa, abrir o aplicativo pelo celular, depois em mais. Em busca de imagem, eu vou buscar a imagem por este nome aqui, que eu vou colocar aqui em cima. Então, é só você buscar a imagem que você mais gostar. Eu vou escolher esse primeiro aqui, mas você pode ver que só nesse modelo de imagem tem mais de 6 mil modelos diferentes. Então, já estou com a minha imagem aqui escolhida, é só trocar o nome, mas antes disso eu vou duplicar essa imagem. Vindo aqui embaixo tem duplicar, só clicar, clicando em cima da imagem você arrasta ela para baixo. Clicando em editar e depois em cortes básico, vai aparecer a seleção de cores. Então, você escolhe a cor que você vai recortar, dessa vez eu vou recortar no amarelo, que eu vou querer usar a parte de dentro dessa flor. Feito isso, eu preciso apagar o nome desse amarelo aqui, que está nessa flor amarela. Então, é só você clicar em camadas, depois achar onde está o nome e desligar esse olhinho. Coloque o nome desejado. Então, é só clicar em fazer. Aqui nessa parte é onde a gente vai colocar, em vez de cortar as duas imagens separadamente, vamos cortar de uma vez só, usando somente uma base. E para isso, basta clicar nesses três pontinhos aqui, clica em mover objeto e é só escolher a outra base. Então, os dois objetos estão aqui, com o dedo você arrasta e coloca um do lado do outro. Clica então em fazer. Aí, é só você colocar o vinil conforme está na sua base lá no Designer Space. Coloquei certinho. Clica em fazer. Escolha o material a ser cortado, no meu caso o vinil. Então, é só inserir a base na máquina, dessa forma aqui. Deixe que a máquina vai cortar para você perfeitamente. Ela vai avisar que ela precisa de cortar, o C vai começar a piscar. Então, clica no C e a máquina vai fazer o corte, tanto no preto, quanto no amarelo, de uma vez só. E você vai ver que perfeito o corte na Cricut Maker. Essa aqui é a minha Cricut Maker. Não é a 3, tem a 3 que é um pouco mais nova que essa, mas ela é perfeita. Ela corta mais de 300 materiais até 2,4 milímetros de espessura. Ela é perfeita. Além disso, ela é rápida e silenciosa. Já terminou o trabalho. Agora, é só eu retirar da máquina e depilar o vinil. Dessa forma aqui, é só retirar a parte que eu não vou usar, tá? Então, vou ter que retirar essa e a do preto a mesma coisa. Vou retirar o que eu não vou usar. Depois, vou usar um tapete de transferência. É um transfer tape da Cricut mesmo, pra passar para o chaveiro. Esse chaveiro que eu comprei é, na verdade, um coração em acrílico, né? Que vem com um furinho. Comprei na cor translúcida, achando que era transparente, mas não é. Então, fica aí já a dica. Já anota essa dica aí, gente. Primeiro, precisa tirar o lining que vem nele, né? Esse plastiquinho colado, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. E agora, é hora de aplicar o vinil já recortado. Primeiro, eu aplico o amarelo no preto, usando aquele transfer. E agora, fica tudo grudado no transfer. E é onde que eu vou colocar no chaveiro. Todas as peças usadas, as ferramentas, são pra facilitar, na hora de você retirar e colocar o vinil adesivo. Até mesmo porque, senão, vai ficar colando todo no dedo. E não dá muito certo. Feito isso, é só você aplicar no acrílico, que nem eu estou fazendo aqui. É só colocar o transfer no acrílico certinho. E com a ferramenta ali, só pra dar um auxílio e um apoio. Então, retirei o transfer. E olha só que lindo. Agora, ainda não terminou não, tá? A gente vai colocar o detalhe aqui do chaveiro. Pra realmente transformar essa peça em chaveiro. É só você pegar as suas ferramentas e colocar tudo no lugar. O que é importante nessa hora é a argolinha você abrir pro lado, nunca pra cima. Sempre pro lado, que assim ela não entorta, tá? E fechar, você vai pro lado oposto. Feito isso, olha só que lindo que fica. Eu achei que ficou um charme. Espero que você tenha gostado. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Deixe também uma sugestão pra um próximo vídeo. E até mais!